oi pessoal bom dia bem vindos a mais um vídeo olha tô gravando esse vídeo com áudio à parte tá porque não ficou muito bom o áudio vamos lá vim falar para vocês sobre limpeza de parede tratamento da parede quando ela está com limo né aquele lodo aquela aquela crosta verde e aí eu vou tirar esse limo com uma desempenadeira dentada e vou usar também a escova de aço então eu tô descascando aqui ó a parede com a desempenadeira porque tá simples tá fácil de sair alguns lugares os lugares mais difíceis de sair né os daqui que você raspar e não sair aí você pode passar o a escova de aço porque ela é maravilhosa para esse tipo de serviço então vou fazer toda a raspagem eu queria passar essa dica pra vocês às vezes a gente quer lavar a parede que é tratar para poder pintar passar impermeabilizante ou às vezes é para colocar o piso que é o meu caso né então eu tô fazendo esse tratamento aí primário para depois poder fazer a colocação do revestimento então também tem a possibilidade depois de você fazer todo o tratamento você pegar e picotar a parede né se a tinta você achar que a tinta está ruim ainda está descascando e está ruim de sair com a se não tivesse nem com a desempenadeira e nem com com a escova de aço aí você pode picotar a parede também eu vou ver se eu dou uma picotada depois mesmo assim né pra ter uma segurança maior então eu rodo a pé depois eu vou arrancar e aí você vai fazendo assim galera vai raspando depois de tudo raspado é só vim passando a escova de aço é dessa maneira você vai passar a escova de aço é no meu caso estou passando ela vertical e horizontal para poder facilitar e ficar bem mais limpo né mas você pode passar da maneira que você achar melhor essa parede está muito a muito tempo sem limpeza né de de desse limo então a gente tem que tirar mesmo porque senão não tem condições de colocar a cerâmica depois aí em cima dessa parede dá para colocar uma calha depois de todo toda a escova passada é você pode vir com a vassoura fazendo a limpeza do pó né daquela poeira que fica na parede depois de você passar a escova de aço aí você passa a desempenadeira passa a escova de aço depois vem com a vassoura aí você vai estar tirando praticamente quase que 100% do do que atrapalharia né pra fazer o seu serviço o seu trabalho depois disso se você quiser ainda reforçar pode até lavar a parede e também tem o detalhe de também tem os produtos ou as ferramentas que você vai o óculos de proteção desempenadeira dentada a luva a vassoura escova de aço certo e a máscara também muito importante não esqueça essa é uma dica aí simples né mas que faz toda a diferença na hora de você colocar um piso ou passar uma tinta que não adianta também colocar a passar a tinta ou colocar o reinvestimento em cima de uma parede cheia de lima não funciona então é isso aí um jóia beleza até o próximo vídeo Deus abençoe vocês queria agradecer aos inscritos por ter está se inscrevendo no meu canal você que tá chegando agora é mais um vídeo aí pra gente compartilhar informações e bola pra frente e aí e aí e aí e aí e aí